Autorizada a Ana Cristina Começam as emoções de Sesc Flamengo e Brasília Giovanna no levantamento, acionando a Monique, largadinha Já funcionou a cobertura da Ariane, Pacchiardi joga de graça Natinha na mão da Giovanna pelo meio Bancada da Valkyria Primeiro ponto é da equipe da casa e essa vive grande momento Já não é de hoje, hein Tene, principal jogadora do Flamengo De novo a Valkyria Sacando na Pacchiardi, Ana Cristina, saída de rede, largadinha da Natália Chegou a Valkyria, Mayra fica no bloqueio E a Ana Cristina está reclamando até agora, né? Finalmente, primeiro ponto Brasília Do Luiz, do Diniz, também do Lequinho E o Felipe Sopi está torcendo para o Brasília Está aí a Penha na recepção Fundo meio para a Monique Ela vem rasgando, teve defesa Pacchiardi na ponta, largadinha Funciona a cobertura Natinha chega de maneira sensacional Bola que volta de graça Ana Cristina com uma das mãos E a bola da Aline vai para fora Bola para fora, sexto ponto do Sesc Flamengo Nessas largadas que são defensáveis Agora um pouquinho mais de capricho aí Principalmente nas bolas de graça Para a Ana Cristina poder fazer seu trabalho Está sofrendo na recepção a Pacchiardi E aí a vida da Natália fica difícil lá na entrada de rede Subiu triplo ali, né? Tudo bem que a Mayra ainda atrasou Mas subiu triplo Exatamente, a Nat poderia ter batido um pouco mais alto, né? Mirando a pontinha dos dedos Ou desacelerar para tentar recuperar na cobertura E reconstruir seu contra-ataque Toque na rede da Ana Cristina agora Na execução do levantamento Está errando bolas de bobeira, né? Recepção da Mayra Giovana Milka bloqueada Cobertura da Penha Monique na saída de rede Largada no meio da quadra Pacchiardi Teve que aliviar Giovana cobre Natinha levanta Monique Natinha numa cobertura sensacional A Mayra não botou no chão Vem a Pacchiardi na entrada de rede Bola, boa Pontaço do Brasília Grande rali agora A diferença vai caindo 11, Brasília 3 Recepção da Natinha Giovana Penha Toca no bloqueio Aline consegue salvar Natália larga Cobertura no fundo da quadra Da Mayra Penha A largada não cai Natália para cima do bloqueio Edna cobre Mainara Para Sara A Mayra pega mais uma Valkyria Quando a fase é boa Dá tudo certo Mais um ponto Na conta da Valkyria O quarto dela Nesse primeiro set Exatamente Giovana Saca mais uma vez A Mayra Recepção da Natália Ana Cristina pelo meio Aline Teve defesa da Mayra Entrada de rede Penha na paralela Com habilidade para fechar O primeiro set Vitória do Sesc Flamengo 25 a 20 A equipe da casa Larga na frente No saque da Monique Começam as emoções Do segundo set Ana Cristina de manchete Pacchiardi Defesa da Natinha Giovana Giovana levanta Mayra Primeiro ponto É do Sesc Flamengo Excelente ataque Da Mayra Pegou a bola No alcance máximo Sacou a Mayra Quebrou o passe Da Natália Pacchiardi Ariane vai jogar De graça Natinha no passe De contra-ataque Penha Fica No bloqueio Aline Aline Fecha a porta Nossa que bloqueio lindo Aline esperou Na última De novo No saque Aline Penha Que defesa Da Pacchiardi Bola que volta De graça Olha a falha Da Mayra Penha Vai jogar de toque Ana Cristina Cobre Edna levanta Natália Amortece no bloqueio Cobertura da Natinha Valkyria Pra definir Vibra demais Valkyria fez milagre Nesse ponto hein Bruno Porque ela conseguiu Recuperar um cheque Da Natália No ar O Sesc também Então tentar dar um pouquinho Mais de conforto Pra sua levantadora Escolher a melhor opção Pra suas atacantes Análise da Tene Vitória no levantamento E a Pacchiardi Conseguiu explorar o bloqueio Marca um ponto importante Para o Brasília Reveja Saque da Pacchiardi Mayra Saída de rede Monique Superliga feminina É aqui na N Esportes Mudando o jogo Na Sky Tem tudo Que a gente gosta Cabiru Mais uma vez Entrando pra sacar Também pra quem sabe Dar volume Lá no fundo da quadra Recepção da Pacchiardi Vem Natália Na diagonal É ponto Do Brasília O Brasília Fica a dois De empatar o jogo Vai a Monique De novo Pressionando a Natália No passe Ariane Bloqueada Cobertura da Natália Ariane De novo Pra fora Inacreditável O Sesc Flamengo Busca o empate Tudo igual 24 a 24 Inacreditável mesmo Bruno Algumas chances É um saque bem chatinho De se passar Bruno Quarta bola de sete Para o Brasília Gabiru Na recepção Mayra Pra fora E o sete Acabou Tem muita Reclamação Vitória Do Brasília 23 a 24 Olha a repetição Aí Vai ter Início do terceiro sete Saque da Ana Cristina Giovana levanta Monique Bloqueada Tá muito Azeitado O bloqueio Do Brasília Tá certinho O posicionamento Né A gente já vem comentando Desde o primeiro sete Excelente trabalho Aí Do Brasília E sua comissão técnica Nesse fundamento Ana Cristina Ana Cristina sacando Ana Cristina sacando na Mayra Giovana Fundo meio Para a Penha Bola pega no teto Do ginásio Depois da defesa Da vitória Uma pena Certinha né Certinha ali na posição Monique no saque Monique no saque Sacando a Aline Sacando a Aline Ana Caroline Pacchiard Defesaça da Natinha Bola para a entrada De rede Espetada para Mayra Natinha na cobertura Mayra de novo Para botar no chão O momento é todo Do Sesc Flamengo Abre 15 a 9 Mais uma excelente Participação da Natinha Aí Bruno Vai criando raízes Aí no saque A Monique Recepção da Ana E Caroline Olha aí o contra-ataque Giovana Na China Para a Jusciele Ana Caroline Cobre Ana Cristina Na entrada De rede A Pacchiard Consegue virar E finalmente Desafogar A rede do Brasília Exatamente Muita dificuldade Aí para Acelerou Ela ainda estava fazendo O gesto de entrada De mão Então não conseguiu Travar na hora Do ataque O movimento E recepção Da Gabiru Defesaça da Vitória Pacchiard Mirou no teto Do ginásio E se deu bem Mais um ponto Para o Brasília Saca de novo A Monique Ana Caroline Com dificuldade Ariane Joga de graça Juma Na primeira bola Natinha Levanta Mayra Na paralela Toca na rede Do bloqueio E o SESC acabou Vitória do SESC Flamengo 25 a 17 Abre 2 a 1 No jogo Tene Vamos então Para o início Do quarto set Está sacando A Monique Ana Caroline Na recepção Ataque Da Pacchiard Para a defesa Da Natinha Não conseguiu Atacar A Mayra Trabalha o Brasília Edna Levanta Pacchiard Bola boa Larga na frente O Brasília 1 a 0 Belo levantamento Da Edna Que está aí Prontinha Para o saque Sacou bem Para cima Da Mayra Monique Está no fundo Aliviou O ataque Ariane Toca no bloqueio Sai 2 a 0 Brasília Venha Soltando o braço Defesa da vitória Ana Cristina Pacchiard Sem paciência Olha o Brasília Disparando No placar Tene Exatamente Bruno Brasília De 6 pontos Teve 5 contra-ataques Efetivou 5 contra-ataques Isso fez um pouquinho De diferença Na parcial passada Excelente início De 7 Para a equipe Do Brasília Também E o saque Da Ariane Vai direto Para fora Saque da Jucieli Acelerado Para cima Da vitória Pacchiardi Bola para fora E o Bernardinho Bota uma pressão Danada ali No juiz de linha Que deu desvio Grande jogo Pacchiardi Entrega na mão Da Mainara Sara Estourando essa bola No bloqueio 9 a 9 Mais um saque Da Valquíria Bem executado Bola A bola Tem esse Do Sesc Flamengo Agora ficou Full pistola O Rogério Portela Boa passagem Da Valquíria Pelo saque Ana Cristina Deu uma escorregada E mesmo assim Conseguiu pontuar A Ariane Que lance Da oposta Do Brasília Saque Da Ana Cristina Bem executado O Brasília Não se entrega Cai para dois A diferença De novo a Ana Cristina Pressionando a Mayra Bola de cheque Para a Ariane O Brasília Está na cola Na cola E vou mais até Pela reação Da Aline Depois Defesaça Da Natinha Na diagonal Jusciele Penha Vai jogar de graça Aline No passo De contra-ataque Saída de Rio Da Ariane Bloqueada Juscie Queen Lendária Ponto Importantíssimo Para a equipe Carioca Mais uma vez A Juma Consegue efetuar Um ponto de bloqueio Aí na partida Ana Caroline Sofreu na recepção Pacchiard Voltou nela E o jogo acabou Vitória Do Sesc Flamengo 3 7 a 1 25 a 20 24 a 26 25 a 27 25 a 20 Resultado Importantíssimo Para a equipe Comandada pelo Bernardinho χ 2 2 2 2